Um vento bateu na árvore dos sonhos que vêm e vão Cada folha que cai é uma ideia cheia de inspiração Sonhar, planejar, alcançar Essa semente nós vamos plantar Sonhar, planejar, alcançar A história de hoje vai começar Vai começar Vai começar Hummm Pronto, agora é só regar As sementes vão crescer e virar tomates vermelhos e suculentos Hummm Aba, 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 aba Gente, gente, o que eu posso fazer pra ajudar? Hummm O que temos na nossa lista? A lista, lista, lista Vamos ver aqui, nós já podamos as plantas Hummm Nós também já regamos Hummm É, mas é que a gente não tem tablet aqui na horta, né, Bel? Não, eu já sei, já sei Podemos brincar com um jogo de tabuleiro, né, Bel? Ah, eu já mudado e ando uma casa, aí depois a Bel, depois a Liara, aí depois... Ah, não, 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 também não temos jogos de tabuleiro por aqui Ah, então como pode ser a hora de brincar se não tem nada pra gente brincar? Hummm Que tal se a gente criar as nossas próprias brincadeiras? Hã? Hum? Hum? Como assim? Hummm Olha só o que a Árvore dos Sonhos trouxe pra gente Já sei, é um novo jogo Na verdade, é uma folha da inspiração Com a história da Renata Codagoso E assim como eu, acredita que todo mundo, adultos e crianças, devem brincar mais Toma essa história pra gente, Yalinha, por favor Bora, bora, bora Mais uma semente nós vamos plantar Porque a história de hoje já vai começar E essa é uma história real que se passa no Rio de Janeiro, onde vive Renata Renata teve uma infância cercada de brincadeiras Ela guarda lindas lembranças dessa época, principalmente dos jogos de faz de conta que fazia com a sua mãe A Renata cresceu, se tornou professora e percebeu que quando as pessoas viravam adultas Elas iam parando de brincar e ficando cada vez mais ocupadas com as tarefas e com o trabalho Para ela, o brincar não deve parar na infância Um adulto que brinca consegue viver com mais leveza, criatividade e afeto Porque brincar provoca sorrisos e por isso pode curar mágoas e tristezas Vocês não se sentem bem mais felizes quando estão sorrindo e brincando? É sim! E a Renata, eu amo brincar, correr, pular! Então, e dessa vontade de que todos fossem mais felizes, é que nasceu o grande sonho da Renata Levar mais brincadeira para a vida das pessoas de todas as idades Ela combinou aquilo que estava aprendendo na faculdade com o seu amor pelas artes e pelas brincadeiras E se tornou uma arte educadora Há mais de 20 anos, a Renata organiza grupos de teatro, eventos de música e dança popular Rodas de leitura, festas de rua Tudo isso são formas diferentes de brincar Com isso, a Renata conseguiu levar as brincadeiras para dentro das escolas, comunidades, universidades E por onde mais ela passasse Puxa, que incrível! Então, ela realizou o sonho dela! Sim! Mas ela não parou por aí! Agora, ela sonha em criar a Fábrica do Brincar Um lugar onde pessoas de todas as idades possam transformar suas vidas usando a criatividade para inventar jogos, brinquedos e brincadeiras! E esse foi o sonho que a Renata aprontou E a história de hoje, enfim, terminou! Ah, que demais! Cantou? Ah, muito legal essa história da Renata! Só é uma pena que ela ainda não criou essa fábrica para a gente ir lá brincar Ah, é mesmo, Grover! Ah, mas olha só! Nós podemos criar a nossa própria brincadeira! É isso aí! O que temos aqui na horta que pode nos ajudar com isso? Hum? Hum? Ah, vamos ver! Vamos! Ah, vamos lá! Ai, olha só, Liara! Eu encontrei esses vasinhos! Muito bom! Ei, e eu? Esse saquinho de sementes! Ah, ótimo! Oh, Liarinha! Dá para brincar com essas coisas? Vamos ver! E se eu pegar esse saquinho de sementes? Pegar um desses vasinhos aqui e esconder o saquinho de sementes? Ah! Adivinha, hein? Hum? 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 Ah, onde está o saquinho? Ah, eu acho que está, eu acho que está no meio! No meio, vamos ver! Ah! Au! Uau! Eu acho que está neste aqui! Vamos ver! Ahn? Ahn? Tô bem, Bel! Oba! 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 Ó! Você é muito boa, Bel! Olha, mas eu acho que eu inventei um novo jogo, hein? Ah, é? E qual? Acabei de criar! Se chama assim Descubra onde não está o saquinho de sementes Nesse eu sou muito bom Então vamos lá Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri